Vou fazer um mingau pra me comer. Casal, depois das meninas eu só vou tirar uma foto porque eu não quero botar ela no vídeo, tá? As meninas são muito lindas, cara. Feito? Quero sorte. Vista alegre. Alto, vista alegre. Que importante. Vou subir essa ponte aí, vamos ver que rio que é. Restaurantezinho, ó, vem lá no pé da ponte. Muito lindo que asfalto. Esporte lindo. Olha aí, minha gente, ó. A ponte do Boraima. Veja o nome do rio aí. Olha aí. Olha aí que riozão, cara. Olha aí que riozão dos dois lados. Show de bola. Vista alegre. Já chegando em Roraima. Já chegando em Roraima. Está no tempo e pouco de tempo em Roraima. Na pique de uma antena aqui também. Show de bola. 138 óculos. Olha os buracos, João Carlos. Nossa, olha o tamanho dessa lavoura de mini. Gente, muito grande. Aqui não, 174. Chegando em... Aqui é Irassema. Dos dois lados, mínimo. Dos dois lados, gente. Que boi. Olha pra trás. Olha só. Isso aqui era de... De gado, pelo jeito. Por causa daquela casinha lá no meio da lavoura. Bem-vindos a Irassema. 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 Olha aí. 93. Olha a vila de Irassema. Uma lombada aí. Acho que deve ser a escola ali. Ah, tem festa do queijo aqui também. Irassema. Outra lombada. Outra lombada. Aqui até lá. Ai, que bonitinha a cidade. Bem... Bem aconchegante mesmo. Vamos sair pra ver mesmo. Vamos procurar. Ah, é? É. Aham. Olha. Tá acidente. Maranada. E sinalizando. Borracharia, restaurante. Olha, tem outra quadra fechada aqui. A quadrinha de esportes. Irassema. Irassema. 90 km de Boa Vista. Ali é a construção da creche. 90 km de Boa Vista. Uma hora nós temos Boa Vista. Muito certo. Aqui, minha gente, chegamos aqui em Boa Vista. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha a família. Olha a família aí. Uma pizza. Esperar nós aqui com pizza. O que que tu acha? Aê, se inscreve aí no canal, hein? É. Oi, minha gente. Olha o que nós temos aqui, ó. Olha esse garapé. Olha o lugar aqui, ó. Isso aqui é aqui em Boa Vista, Roraima. Como é o nome do lugar aqui, Anderson? É um condomínio de sítio, Pôr do Sol. Aqui em Boa Vista, na Roraima. Olha o garapé. Esse aí é o Anderson. Meu colega a gente veio conhecer. A gente é amigo há mais de anos, mas hoje conhecemos agora, ó. Vamos mostrar pra vocês aqui. Show de bola. Esse aqui é um garapé, olha aí, ó. Coisa mais linda aí, ó. Vou evitar filmar esses meninos. Deixa, deixa ele. Vou filmar pro lado aqui. Olha aí, é uma passarela que fizeram aqui, ó. Tinha uma ponte. Olha os buritinhos no meio, ó. Esse aí é buritinho, ó. Muito top, cara. Olha. É um condomínio só de sítios. Diz que é muito legal, que é muito barato isso aqui, cara. Olha aí, meus amigos. É o canal Andarengo João e Andréia. Aqui de Roraima, para todo o Brasil. Estamos aqui no sítio do nosso amigo Anderson. Desbravando a Amazônia. É o canal dele. E aí eu peço que todo mundo compartilhe, deixe um like. E se inscreva no nosso canal aí pra nos ajudar. E muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado.